Esse campeonato é teste de vitória, pô! Viranhão tá na área, hein? Esse é o tipo assim do YouTube. Aê, fatura, ressurta! Aê, só brava, só lançamento! Sou novidade, aproveita a mulher! Aê! Aê! E arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado Why do I feel like I'm drowning? I'm not running out of air Why do I feel like I'm drowning? I don't know anything in my life You said me, you're going to come on I don't know anything in my life Fatura, ressurta, ae, só brava, só lançamento, só novidade Aproveita a mulher You can see look on that phone number If it ain't money, then wrong number Black card is my business card The way you be setting the tone for me I don't need a bribe But I be like, put it in a bag, yeah When you see them rocks, they factored I don't know anything in my life 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 O ballo adora quando chega esse momento quando ouve início os mix, solta a sequência do travamento Quando houve o Vinicius compliments solta sequência do trava Trava, 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 trava... Trava, 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 trava Self plaques do cảm, curta pulam Dilma cheirega gaikano, suba, viu Bartalvinha na louca parada Ela na onda, na bala, mo disota Ela quer seda Então c for na gaikano piranha Right away a song gala, carote deira Então c for na gaikano piranha Right away a song gala, carote deira Vale inventar Vai lhe feta, vem lhe feta, vem lhe feta Senta, 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 senta Bota as duas mãos no chão Desce com a mão na xoxota 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 Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce com a mão na xoxota We lookin' like phone numbers If it ain't money, then roll number Black card is my business card away It be settin' a tone for me I don't need a brag, but I be like, put it too bad Bring this out on the back of the hood Give me my name to the suit Go from the south to the booth Make it all back on loop, give me that look Never mind, I get the juice Not the money I want to shoot Look at my neck, look at my neck Ain't gotta no money, put it too bad Ain't no budget when I'm gonna stay I like it, I'm gonna stay I want it, I want it 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 Put a foot, it's nice, I want it, I want it I want it I want it Valeu, G. Jorge Luiz Só porrada cita sem cuspe Vai, 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 vai começar o esfancamento, hein Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tá na piroca, mas não deixa que vir é o fio Tá na piroca, mas não deixa que vir é o fio Fica de cota, ela equipe na bunda, ela toma piroca, tudo porra rachado Os amigos tá revoltado, vai deixar pra choque de chato Traz a bala, traz o toce, traz a rifa e fuma um balão Vou botar na sua xereca, muito louco, embasadão Toma tua down, toma tua down, faz, toma tua down Toma tua down, toma tua down, faz, muito louco, embasadão Toma tua down, faz, toma tua down, faz, toma tua down, faz, muito louco, embasadão VENDIQUADO BOTA MÃO DO BACO BACO BOTA MÃO DO 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 BACO Vai começar o Stan Camila Vai começar o Stan Camila Vai começar o Stan Camila Relaxa vai Vai começar o Stan Camila Ela já vai Trava novinha com a poupa da puta Trava novinha com a poupa da puta Com venso ao estampamento Vem começar ao estampamento Vai começar o Spam Camilo